E de Nazaré Menina de Deus Amor que escolheu É a mãe de Jesus O filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém de Jesus Maria que eu quero ver Maria do amor Eu amo a você em mim Mãe pura do meu Senhor E cada mulher que a terra criou O traço de Deus Maria deixou O sonho de Deus Maria plantou Para o mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu na seu Deus Maria que o povo inteiro elegeu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus